O que é mais difícil? Não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estamos no celular. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, você vai fazer? Vamos lá. Vamos lá. Você quer que você não fique forte? Você quer que você não fique forte? Porque amanhã não quer ir. Você quer que você fique forte? Não, depois do lugar. Você vai, né? Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Olha lá. Cadê? 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 Não, foi boa, Lu. Cadê? Acabou. Hoje tem que ser queimosa, velho. Hoje é só correr mesmo. Você vai bater bola aí, palco. Aí pra você atrasar, Lu. Gente que tá pegando o bicho que tá aí. Vai voltar pra ele. O diabo tá jogando vitreira na tua, dona? É, pegadinho que vem jogando muito. Eu acho que não tem nada, né? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas até a boa. Olha a próxima instrução. Vamos, vamos. 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 Tens. 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 Anti. Tens. keinen European label. Não possa. Também serve pra lá. Valeu, Galantão! Caixa! Fala, galera! Fala, galera! Hoje, jogo de campeonato. Nosso time tá aquecendo aqui. O time do Barreira é meio nível profissional, galera. A gente sempre treina, tá? Durante a semana. Eu não participo dos treinamentos. Também acho que eu trabalho. Venho só pra jogar final de semana mesmo. Mas o time é muito bom. Ele é treinado bem pelo professor Batata, Matheus. E tem muitos jogadores bons, tá bom? Um nível bem alto aí. Tanto que nós ganhamos quinta-feira do time profissional, né? Que joga terceira divisão no Campeonato Carioca. O time do Paraíba do Sul. Não é time bobo. Nosso time é um time muito bem treinado. Tá jóia? Vamos conhecer um pouquinho do time do Barreira aí, ó. Pra ver o aquecimento do nosso time aí. A gente chega sempre mais cedo. Sempre antes. Tem uma estrutura muito boa do campeonato aqui. Do campo do Barreira. Tá jóia? E hoje vamos jogar com o Luvinha B18 Sports. Modelo New Age 2023, tá? Modelo brabo. Se quiser comprar uma, tem na Real Games. Vou deixar a linha na descrição pra vocês. Ou também no site da B18 Sports. Então, vão pra lá. Pra você conseguir um desconto bacana aí. Tá jóia? Então, vem comigo que é sucesso. Mais um jogo hoje de campeonato com o Luvinha B18 Sports. Já passei as 3 posições de dedo. Já fiz a pré-lavagem. Já fiz o teste de nuke tank. Mano, luva top. Luva braba demais. Merece aí o seu like. Merece a sua inscrição. Beleza? Deixa o like aí. E vamos juntos a mais um jogo. Então, já coloquei o adversário vermelho aqui. Pessoal. Presta atenção. Presta atenção. Nós vamos fazer a mesma coisa no segundo tempo hoje. Não é porque trocou o lado do jogo. Nós vamos se perder não. Entendeu? Então é o seguinte. Agora tá com calma aqui ó. A saga tá postada. Tá vendo? Tchau. Bate e Jun FIFA. Amém. Fui para na tua 마지막 casinha. Não me damos para estas saltas. São mesmas. Fui para as fradas. Se desagradão. Põe-nos para as fradas e frases. Sm Ana. Mãe. De inscritos. Vem lá para as barras. Vem lá para as estes asses no Tanto Margal. Inclarece. Vem lá para as flammas. Obrigado Senhor o famoso, rende os seus olhos transversos rende o teu fruto nosso crente Jesus Santa Maria e Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora é a hora da nossa morte, amém! 1, 2, 3, barreira! Vamos descer! Fala galera, bora para o campeonato hoje barreira A versus o time do Benfica, tá bom? Bora para o jogo, campeonato hoje está bem embolado ali não sei se o pessoal vai virar a camisa todos os times de cinza, nosso time cinza e verde o time dele é cinza e preto mas vamos lá, vamos para o jogo e hoje Luvinha B18 hein galera compra a sua no link aí na descrição ou no site da B18 Sport compra para a Real Games também, nós temos o modelo preto na promoção, bora lá! Cara, pensa num goleiro com cutícula inflamada que coisa chata mano, tá incomodando vou botar a luva então tá incomodando essa cutícula inflamada, tá? chata vamos para o jogo estou melhorando do ombro, mas não está 100 cento senti ele ontem, nós do pênalti mas tá bom, vamos para o jogo, você não gosta de reclamar não você não gosta de reclamar, tem que jogar do jeito que está né? jogando o jogo, não gosta de reclamar não vem aqui sai, sai! ai, ele te escutou, ele disse ai! ai! ele te escutou, ele disse para vergonhão! ai, essa porra! fala meu chute de mano! para cá, o vergonhão! Boa! Que bolão, caralho! Pô, galera, barreira 1x0, pô! Direita 2, direita 2, direita 2! Tem bola, pode entrar! Cadê? Acabou! Direita 2, direita 2! Corre! Segura! Porra, defesaça essa de cabeça. Comenta aí, deixa o like, pô! Para que o trabalho! Abriu o braço? Aí é o seu indivíduo Eu não! Foi! O que foi? 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 Opa! O que foi? 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 Vem aqui! O que foi? O que foi? Vem, vem na frente! Vai arredo aí! Vai! Vem, vem! Vem! Não vi ele, não vi ele Ei, ei, dois, não é ele Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Não, ele furou, ele furou A a a a a a a a Fala galera, o jogo está difícil, ganhamos o jogo de 1x0, fiz uma defesa muito bonita de cabeça aqui, segurou essa vitória de 1x0, o time está bem, mas está errando muito na saída, está querendo sair jogando, mas o campo é irregular, a bola quica demais e está complicado. Luvinha hoje B18, se comportando muito bem, top de gripe, ela está totalmente seca, tendo que cuspir um pouquinho na luva, porque está muita poeira aqui no campo, então ela vai perdendo gripe. Recomendo você jogar com ela sempre molhada, encharcada, porque como ela é uma luva muito boa, e o gripe e o lápis bem sensível, você vai aproveitar mais ela e jogar molhada, beleza? Durabilidade é maior, tá bom? Vamos para o segundo tempo, vamos trocar, vamos botar o Matheus jogar, vamos ganhar um jogo de 1x0, e é isso aí, hoje B18, ele é melhor de B18, vai ficar legal. Essa bola está difícil segurar para caralho, vai. Está nova, está difícil segurar a bola, tá? Molhou ela ou está seca? Ok, molhei um pouquinho só. Ela seca é melhor? Caralho, que luva B18, galera, a luva cata demais. Mano, essa luva cata muito. Melhor não bater o Zé, olha a Luz. Vamos dar mais vontade, vai. Vamos lá, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, 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 vem. Vamos lá, hein. Vem, 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 vem. 1, 2, 3, 3, 4. Vai, vai. 1, 2, 3, 4. Vai. Dejeitou. Fala, galera, para trocar agora, estou me sentindo bem mais, estou cansado, estou quase doendo. Mas o Matheus preferiu manter eu no gol por enquanto, para trocar no decorrer da partida. Vamos lá, vamos para o segundo tempo, ver se melhora um pouquinho. O nosso time estava bem, mas está mal mesmo. Boa! Olha o fundo. Vem, galera, vem, vem. Vem, vem. Vai, sai da cansa. Não, a boca não viu essa porra aqui. Vem, vem mesmo. Vem, vem, vem. Vai fazer o que? Calma, calma. Valizar. E é sua, Sapão? Cuidado com a lapada É o bicho Vamos, vamos, vamos Vamos porra Tem que subir, hein Olha a bola abaixa Olha aí Fala galera, acabou o jogo, né Teve uma confusão ali Nosso time botou pilha Acabou tendo uma briga, uma discussão Não se engano, 2x0, mas terminou 2x0, deixa o like, se inscreve no canal Saí com uma lesãozinha no ombro mesmo Depois que chutei uma bola ali, deu Piorou um pouquinho Deu uma torcicola ainda no pescoço Melhor não forçar Matheus entrou bem, segurou de segurar aí Esse 2x0 E hoje Luvinha é B18, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo Vou descansar porque meu braço tá doendo agora O corpo esfriou, agora tá doendo mais ainda Valeu, tchau, deixa o like, fui! Tchau, tchau, tchau!